E aí galerinha, tubinha na área, entrei na conta aqui do tubarão, o que que eu vou falar pra vocês aí? Tô invadindo, tô invadindo, porque o tubarão foi no mercado e eu entrei aqui pra gravar, escondido dele aqui e nós vamos fazer uma brincadeira aqui nesse mapa aqui que eu fico vendo ele jogar, eu nunca joguei esse jogo mas vai com tudo pra cima aqui, tomara que dê certo aqui ó Vamos lá, vamos clicar aqui, não se esquece, bota o like, se inscreve no canal, porque o tubinha apareceu Olha esse monstro, ó, isso, caraca, ele é um monstro engotengo Galerinha, deixa eu falar um negócio pra vocês, vocês já conhecem meu canal novo? Postei um vídeo hoje muito top, onde eu tinha que fugir de um policial do mal, um policial monstro Cara, é muito assustador, muito assustador Vou deixar o primeiro link na descrição, vocês vão lá, porque vocês vão curtir, porque foi sensacional, cara Foi, caraca, meu coração quase pulou pela boca, quase pulou pela boca, porque é doido, cara, é doido mesmo, tá? Muito top, tá? Então vai lá, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final, eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Porque tá muito insano, cara, o vídeo, tá muito insano mesmo, tá legal, pega aqui, ó Opa, é assim, né, gente, utiliza o poder, gema, olha, geminha Beleza, outra coisa aqui, hein, que eu vejo o tubinha falar aí, ó E vocês tem que ficar ligeiro, hein O Kawai, tá? O Kawai dá dinheiro, tá? É o segundo link na descrição aí, vocês vão lá e baixam o Kawai através desse link Vocês colocam o código de vocês no código de referência, depois que fizer o cadastro de vocês com o Facebook Que vocês vão estar ganhando muito dinheiro, tá? Muito mesmo, indicando uma pessoa só, vocês vão estar ganhando até 100 reais Vai dar pra comprar o que quiser, hein Vai dar pra comprar o que quiser Eu vou comprar Robux, Robux, tá? Eu vou colocar Robux lá, porque eu quero comprar vestim muito da hora, muito da hora mesmo Vamos lá, vamos pegando os peixinhos Caraca, é muito peixinho, ó Muito peixinho aqui, ó Esse monstrinho aqui, nem sei qual é o nome dele, nem sei qual é o nome dele Mas vamos que vamos, tá? Aí sim, peguei aqui Opa, tem um peixe ali, tem um peixe ali, ó Pega ele, pega ele, vai que vai Aí sim, ó, ó que top Esse poder dele aqui é muito bom É muito bom mesmo, explode tudo Ele pega todo mundo aqui num raio de alcance Quando tá ativado aquela, sei lá, um campo de força, sei lá Que protege ele Olha isso, olha lá E ele vai aumentando, olha que lindo Que lindo É muito legal, muito legal mesmo Eu vou, eu vou invadir esse canal com mais vezes Vocês querem que eu invada esse canal aqui com mais vezes? Vou, com certeza O canal aqui é meu, é meu Ele tá com meu nome Ele tá copiando meu nome O verdadeiro tuba sou eu, o verdadeiro tuba sou eu Olha isso, que top A gente vai pegando tudo aqui, vai pegando tudo ali Ó, febrinha Ih, é febre de ouro Ai, um submarino Um submarino Naufragado Naufragado Olha isso Ó, mais gema Tá doido, é muita gema no jogo? Caraca, pegamos quatro gemas O que é isso aqui? É uma letra É uma letrinha Caraca, peguei o tubarão Peguei o tubarão branco Peguei o tubarão branco Olha isso Baleia Baleia é inimiga do tubarão Baleia Tem mais baleia que inimiga do tubarão Então tem que pegar elas Ó, espode Submarino do mal Ui Pegamos O que é aquilo ali? Ah Subimos de patente Acho que é isso Acho que tem negócio de patente Ai, cai numa bomba Cai numa bomba Não pode cair na bomba Ê Vamos passando aqui Vamos passando aqui Outra letra Outra Ah, ali no canto Eu tenho que completar as letras Pra poder ganhar Não sei o que Ganhar um prêmio, né? É pra ganhar um prêmio Isso aí, ó Outra geminha aqui, ó Peixe Na verdade é peixe e gema, né? É peixe e gema Isso mesmo Pega tudo aqui, ó Pega tudo aqui, ó Boa Iiii Iiii Pega o tubarão Explode Explode tudo Explodiu tudo Ê, 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 ê Vamos lá, tem bomba gigante Bomba gigante Iiii Ó, tá letra, tá letra O que que acontece se a gente completar, hein? Aquele nome ali Nome hangry, né? O que que deve acontecer se a gente completar ele, hein? Vamos lá Vamos pegando os peixinhos todinho que tem aqui, ó Porque Ó, é muita bomba aqui, ó Vamos descendo aqui Ele vai ficando lento, ó Ele vai ficando lento quando ele pega as paradas aqui, ó. O que aconteceu? Morri? Morri? Olha isso! Ele morreu e nasceu de novo? Caraca, o tamanho desse tubarão! Olha o tamanho desse tubarão branco, gigante! Pegamos outra letra. Caraca, ele é muito grande. Tubarão gigante. Ah, lá em cima está escrito lá, infestação de tubarões. Será que é por isso que ele ficou gigante? Vamos passando para cá, a gente está voltando, já estivemos aqui. Olha isso, tubarão! Já era! Matamos ele muito fácil! Caraca, você viu? Ele encostou no nosso escudo e morreu. Eita loucura total! Loucura total! Estou morrendo! Estou morrendo! Come! Come comida! E não enche a vida! Por que que não enche a vida? Está comendo as coisas e não enche a vida. Está mandando devorar tudo, hein? Está mandando devorar tudo. Vamos devorar aqui esse bimarino. Ah, agora sim, ó. Febre de ouro de novo. O que que a febre de ouro faz para a gente, hein? Vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos entrando aqui. Agora ele foi rápido. Explode aqui, ó. Isso! Aí sim! Aí sim! Aí está muito rápido! Ah, é tubo aleatório! É tubo aleatório! Ah, então as paradinhas vão mudando ali, ó. Olha que top! Será que o tubarão vai ficar com raiva de mim quando ele chegar? Ih, ó lá! Faltou uma letra. Será que ele vai ficar com raiva de mim quando ele chegar e ver que eu joguei na conta dele? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Se a gente morrer, perder gema, essas coisas. Aí ele deve ficar nervosão, né? Deixa isso aí. Isso aí, ó. Peguei. Ih, tinha um tubarão preto ali! Vocês viram isso? Um blackzão? Caraca! Pegamos! Pegamos aqui, ó. Esse aqui é o megalodonte. Esse eu conheço. Tem dois? Caraca! Pega aqui, Arbumba! Pega aqui, Arbumba! Estamos morrendo de novo. Explode tudo. Febre de ouro para não morrer. Ai, peguei aqui, ó. Peguei. Ih! Ai, estou nervoso! Estou nervoso. O tubarão é muito ignorante. O tubarão é muito ignorante. Ele vai brigar comigo quando ele ver. Ele vai brigar comigo. Olha o que eu estou falando para vocês. Ele é muito ignorante. Ele não gosta do tubinha não, tá? Porque o tubinha joga mais do que ele. E aí, ele fica assim, estressadinho comigo. Entendeu? Aí, já... Ó, dinheiro! Dinheiro! Dinheiro no mar não estava molhado. Ó! Que doideira! Isso! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Pega aqui, ó. Pega os peixinhos todinho aqui, ó. Isso não acaba, não? Isso não acaba, não? Explodi aqui. Beleza! Opa! A vida, a vida, a vida! Peguei um tubarão grande! Peguei um tubarão grande! Ai, ativa! Caraca! Por que eu estou morrendo rápido? Eu pensei que ele não morria rápido assim, não, hein? Opa! O que é isso? Pérola? Pérola? Isso! Tem um negócio de pérola ali, ó. Ó! Caraca! Olha isso! Tá vendo? Febre de pérola! Vamos pegando. Vamos pegando tudo aqui, ó. Isso! Isso aí, ó. Quando eu estiver morrendo, a gente explode. Vamos ter que fazer isso quando eu estiver morrendo, ó. Quando eu estiver morrendo, a gente explode. Vai ficar legal, ó. Isso! Quase que a gente morre! Ah! Ali embaixo, ó. Tá vendo? Ali embaixo tem um negócio que corre. Será que a gente consegue passar ali? Então vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir passar ali, hein? Peixe pérola. Opa! Opa! Explode! Vamos morrer! Isso! Se a gente morrer, dá pra continuar? Será que dá pra continuar? Será? Ó, peguei. Peguei um baleão. Peguei um baleão. Ajudou a subir a nossa... Agora sim a gente consegue aqui, ó. Com a febre de ouro. O que é isso? Tá sugando? Olha a letra! Completamos. Completamos aqui esse nome. E agora? O que que acontece? Hungry. Olha! Cá! Ele fica gigante! Olha isso! Ele fica gigante! Que isso! Que topzinho! Ih! Olha o tamanho dele! Opa! Mundo ao contrário. Fiquei de cabeça pra baixo. Como que eu vou jogar de cabeça pra baixo? Aí não dá, aí não dá. Aí não dá de cabeça pra baixo. Vem, vem, vem. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó. Eu tô muito grande. Ih, fiquei pequeno. Fiquei pequeno de novo. Fiquei pequeno de novo. E agora os peixes vão querer me pegar. Agora os peixes vão querer me pegar porque eu fiquei pequeno. Desce aqui, ó. Peguei. O tubarão branco tá muito grande, o tubarão branco. Ele continua gigante. Ó! Febre de ouro aqui, ó. Febre de ouro. 17 pérolas. 18 pérolas e 15 joias. Ó! Explode! Senão a gente morre! Ah, isso! Isso aí, ó. Isso aí. Pegamos aqui, ó. Pegamos aqui, ó. Pra não morrer. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Febre de ouro. Não quero morrer de novo. Não quero morrer de novo. Vambora. Explodir. Explodir. Explodir aqui, ó. E a gente tá seguindo aqui, hein. Tamo seguindo aqui, ó. Peguei o submarino. Tô descendo aqui, ó. Tamo vindo aqui o megalodonte aqui, ó. Olha que top. Opa! Sobrevivência à extinção. O que que aconteceu? Conseguimos! 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 Nós jogamos muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Passa no meu canal. Fui!